Fala galera, beleza? E aí galera, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo completamente diferente da rotina desse cara, dessa linda mulher aqui da nossa maravilhosa família. Mais um vídeo que eu tô extremamente ansioso e muito feliz em conseguir produzir e compartilhar com vocês, cara. Vamos lá, eu trouxe aqui a Carol. Para representar vocês. Sim, exato. A Carol tem total interesse nesse assunto aqui. É uma coisa que a gente vem colocando na nossa cabeça cada vez mais aqui esse ano, que é nos tornarmos mais eficientes e conseguir acumular riqueza. Eu tenho um pouco mais de noção aqui por conta da minha graduação, né? Eu sou economista, pós-graduado em finanças. Parei de falar isso durante muito tempo da minha vida. Falei só da paixão, de carro e tudo mais. E agora eu quero voltar a trazer isso aqui com o intuito de ajudar mais os meus amigos que estão desse lado. Então, eu tenho certeza que esse não será um vídeo de muitas visualizações, mas as pessoas que assistirem serão positivamente impactadas. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu trago a Carol aqui justamente para fazer as provocações de quem não entende muito sobre o que está acontecendo ou sobre... Ela não cumpriu absolutamente nada dessas planílias sendo feitas aqui. São planílias que eu tentei deixar o mais simples possível, o mais visual possível para que a mensagem seja passada aqui para vocês, tá? Hoje a gente vai aprender a falar de juros, tá? A gente conhece juros aqui no Brasil como sendo aquele valor que a gente tem que pagar por um dinheiro que a gente não tem quando a gente pega emprestado em uma instituição financeira. Então, eu não tenho essa grana agora, eu quero comprar esse carro parcelado. Quanto que eu vou pagar de juros? Você vai falar de imposto também ou não? Vou falar de imposto também. Aqui também? Vou falar de imposto também, tá? Mas imposto sobre os nossos rendimentos. Tá. Mas enfim. Então, a galera está sempre acostumada a entender que juros é uma coisa negativa. Muito pelo contrário. Hoje eu vou mostrar para vocês que os ricos nesse país adoram os juros. Eles ganham mais dinheiro com juros altos do que com juros baixos, tá? Eu vou explicar para vocês quem gosta de juros baixos, quem gosta de juros altos, quando gosta de juros baixos, quando gosta de juros altos e como isso funciona. Interessante. Pois é. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Tudo isso aqui começou com aquela nossa brincadeira, enquanto eu estava com aquela Honda PCX. Eu falei, nossa, cara, imagina o quanto eu economizaria de grana durante um mês se eu fosse trabalhar todos os dias com esse meio de locomoção ao invés da BMW. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma planilha bem básica para a gente entender quanto eu economizaria por dia, por semana, por mês, por ano. A grande sacada de tudo isso é colocar no tempo. O dinheiro no tempo. Não é filosofia, cara. Não é falando nenhuma reflexão. É papo reto de um cara que tem 41 anos de idade, que já cometeu uma porrada de erro financeiro, trocando ideia com vários amigos aí do outro lado. E eu espero muito, cara, que essa ideia aqui entre muito na cabeça de vocês, que vocês consigam trazer as suas parceiras aqui para assistir esse mesmo conteúdo aqui e os dois entrarem na mesma vibe aqui, na mesma linha de acumulação financeira, cara. Isso aqui é liberdade. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui se resume em liberdade, cara. Na não dependência de um patrão, na não dependência de um emprego que está custando a sua vida, isso daqui é o caminho para a liberdade. É fácil? Não, não é fácil, cara. Tem alguma coisa que é fácil na vida? Tem que se ferrar e acreditar em coisa que nunca vai acontecer. Isso é fácil pra caramba, cara. Tem um monte de gente vendendo aí o conto da carochinha e tem um monte de gente comprando, velho. Espero que vocês não sejam mais essas pessoas a partir deste momento, tá? Eu vou falar com uma linguagem bem inicial. Se a galera que já está mais acostumada com o que está acontecendo aqui souber, entenda. Ajude os nossos amigos aqui nos comentários. Vamos fazer disso daqui ser uma coisa positiva para todo mundo. Beleza? Então vamos aqui agora para a planilha. Eu mesmo que vou editar esse vídeo, desculpa se ficar meio esquisito. Eu vou tentar fazer uma forma que fique legal, beleza? Vamos lá. Planilha, amor. Aqui eu coloquei uma planilha. Então eu tenho um primeiro bloco aqui, ó. De custo do combustível, distâncias em quilômetros. É. Distâncias em quilômetros, BMW, PCX e o delta é a diferença. Então vamos lá. Custo do combustível. Onde eu abasteço a BMW, aumentou para R$ 7,79 o litro da Podium, tá? Lembrando que a BMW só anda com Podium. Isso. Já a PCX, ela anda só com gasolina comum. E eu fiz um stories perguntando para a galera quanto que a galera paga no litro da gasolina comum aqui em São Paulo. Me responderam R$ 4,50. Cara, se você morar no Rio de Janeiro, provavelmente esses dois valores vão ser mais altos. Eu não acredito que tenha algum estado que tenha combustível mais barato que São Paulo. Depois se tiver, vocês me corrijam, tá? Mas enfim. Tem gasolina mexida? Não, mas eu estou falando estado, amor. Estou falando estado, tá? Então é o seguinte, ó. Então, vamos lá. R$ 7,79 a Podium, R$ 4,50 mais ou menos. Me falaram alguns preços mais baixos, outros mais altos. Eu coloquei um meio termo ali, R$ 4,50 vai servir para a gente. Eu estou computando de distância aqui na planilha apenas da minha casa até o meu trabalho e do meu trabalho até em casa. Cinco vezes por semana. Da minha casa aqui até a Auto Super são 22,2 quilômetros de distância. Bastante, hein? Da Auto Super para cá são 25,6. Dá mais volta para pegar bandeirantes lá, enfim. Total no dia. Eu rodo por dia 47,8 quilômetros. Isso só indo para a Auto Super e voltando. Quando a gente tem alguma outra reunião, quando tem que ir para entrelaço, fazer alguma coisa, é muito mais. Mas nessa planilha aqui, eu usei todos os dados possíveis e imagináveis conservadores. Se a gente errar, vai ser sempre benéfico, tá? Tudo que a gente colocou de dado aqui é sempre o mais conservador possível. Ou seja, eu vou computar aqui como se eu estivesse rodando menos do que de verdade eu até rodo. De novo, se a gente errar, é sempre para menos. Beleza? Então, por dia, eu rodo um total de 47,8 quilômetros. Total da semana são 239 quilômetros. Ou seja, são os 47,8 aqui vezes 5 dias da semana. Contando quando você não tem que sair, né? Não, de novo, eu vou falar só o mínimo. Eu vou falar só o mínimo. Então, o mínimo é eu ir para a Auto Super e voltar todos os dias, tá? Não estou falando de final de semana, não estou falando de absolutamente nada. Aqui a gente está falando só de combustível, mas já vai ser a deixa para vocês entenderem como que funciona dinheiro no tempo. Se não ensinaram isso na escola, é por causa de algum interesse maior, cara. De novo, quanto menos educada for uma população, menos risco ela oferece a quem está lá em cima. Pensem sempre nisso, tá? A partir de hoje, espero que todos os meus amigos que estejam desse lado aí vendo esse vídeo vão entender basicamente como funciona finanças e um pouquinho de matemática financeira, velho. De uma forma bem simples. Depois eu posso disponibilizar essas planilhas aqui para vocês, se vocês quiserem. Vamos lá. Então, o total na semana dão 239 quilômetros. Total no mês, 956 quilômetros por mês. Ou seja, é o total na semana vezes 4. São 4 semanas no mês. Total no ano, 11.472 quilômetros. Bastante. A gente roda muito mais. Mínimo, isso é o mínimo. A gente roda muito mais do que isso. A gente viaja, a gente faz uma série de coisas. A gente vai, cara, a gente passeia no final de semana. É muito mais do que isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos agora para o quadrante aqui da BMW. A BMW, ela consome 1 litro para rodar 6 quilômetros. Uma média. Se eu acelerar, faz menos de 3. Se eu andar muito, muito leve, ela chega a fazer uns 8, 9, até 10, assim, bem na casquinha. Então, a média real é 6. Que é aquela diversão com a direção tranquila. Diversão com a direção tranquila. É mais ou menos assim. Beleza? Acho que todo mundo é assim, né? É isso. É uma média. Principalmente, a galera que está assistindo aqui esse canal, eu tenho certeza que é isso. Quanto mais novo você for, mais perto dos 3 vai ficar e mais longe dos 9 vai ficar. Então, vamos lá. A BMW usa 1 litro de gasolina para rodar 6 quilômetros. Então, está aqui, ó. Para ir para a Auto Super, eu vou consumir em litros 3,7 litros de pódio, que custa R$ 7,79. Ou seja, o custo para ir para a Auto Super, só para ir, é de R$ 28,82 com a BMW. Só para ir para a Auto Super. Você entendeu a conta? Só isso? Daqui da nossa casa, até a Auto Super, R$ 28,82, você acha pouco? É que você está vendo um trecho durante um dia. Ah, tá. É que a cada 6 quilômetros, né? Entendi. A cada 6 quilômetros eu gasto 1 litro. Entendi. Então, beleza. Agora, vamos lá. Para voltar da Auto Super, que a distância é um pouco maior, eu gasto R$ 33,00. O que é os R$ 33? É a distância dividido por 6, que é o carro que faz 6 quilômetros com 1 litro, vezes quantos litros, vezes o valor da gasolina pódio. Então, a gente chega nesse valor aqui de R$ 33,24. Beleza até aqui? Todo mundo entendeu? Ou seja, por dia, amor, eu gasto R$ 62,6 de combustível de gasolina pódio para andar com a BMW, indo e voltando do trabalho com ela. Beleza. Por semana, meus amigos, esse valor pula para R$ 310,00, que são os R$ 62,00 vezes 5 dias úteis. Beleza? R$ 310,00. No mês, estamos falando de R$ 1.241,00 para rodar com esse carro aqui. Indo e voltando ao trabalho. Por ano. Aí que tal o legal, cara. Quando você começa a anualizar as coisas, os valores realmente começam a aparecer. Você vai ver que as suas besteiras que vocês fazem hoje, eu acho que isso já está servindo. Os outros vídeos que a gente vem fazendo ali do acompanhamento financeiro, né? Se você colocar quanto você gasta, tudo mais, e tentar economizar, já mostra, já vem mostrando para muita gente o tamanho do rumbo que a gente mesmo cria na nossa vida. Somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Mas vamos lá. Por ano, gasta-se R$ 14.894,48 de R$ 1.848,00. Dei as unhas após de um parede a trabalhar todos os dias com a BMW. Muita coisa. E se eu investisse esse dinheiro? Calma, a gente vai fazer isso aqui na próxima abinha. PCX. Está tão organizada a planilha do Lucas. PCX. No virginiano, né? Insuportável. PCX. A PCX é uma moto da Honda, de 160 cilindradas. Dizem que ela faz 40 km com 1 litro de gasolina comum. Eu consegui 28,5 km com 1 litro de gasolina comum. Mas eu também andei o tempo inteiro assim, ó. Uma semana. Eu estava só me divertindo. Eu estava andando com o cabo enrolado o tempo inteiro. Dá para conseguir uma média melhor do que essa. Tudo isso vai impactar na nossa conta. Mas vamos lá. Então, comigo, realmente, ela fez 28 km. Ainda botei um pouquinho a menos. Ela fez 28 km com 1 litro de gasolina. Surreal, ela é muito econômica. Muito econômica a diferença, né? Vamos lá. Para ir para o trabalho de PCX, eu gasto R$ 3,57 de combustível. Isso que você nem colocou a outra moto, né? Não, eu nem coloquei ela. Mas a outra também, a outra fazia 12 com 1 litro de gasolina. Bastante. Pô, muito pouco. Para uma moto, 12? Ah, é? Para ir para o Auto Super, eu gasto R$ 3,57. Para voltar, eu gasto R$ 4,11. Por dia, eu gasto R$ 7,68. Olha a diferença de R$ 7,68 para R$ 62. Por semana, eu gasto R$ 38. Olha a diferença para os R$ 310 da BM. Certo. Por mês, R$ 153. Olha a diferença para a BM, de R$ 1.200. Por ano, R$ 1.843. Vamos começar agora a dar uma olhada aqui nas diferenças. É muito interessante a planilha, né? Você colocar por mês e por ano, para você ter a noção do quanto você está gastando em cada coisa, né? Mas é isso que faz. Só assim você vai conseguir solucionar o melhor meio para usar tanto, sei lá, em casa, com gastos de casa. Tudo. Quando você anualiza o negócio, você bota uma looping. Você fala, nossa, não é possível, cara. Qualquer coisinha que você comece a economizar aqui, cara, o resultado no final de um ano é relevante. É muita coisa. É muito relevante. É muita grana. Assim, o da moto, assim, ainda é um valor considerável, mas contando por ano e o conforto, né? Rapidez diminuindo no trânsito. Exato. Eu estou gastando muito mais, mas tudo bem. Eu tomo chuva, não tenho conforto, não tenho luxo. É. Isso aqui eu estou usando dois extremos. Eu estou usando uma BM, que consome muito combustível, um combustível cara, e uma PCX, que é a moto mais econômica possível. Estou usando dois extremos para justamente gerar um número grande e a gente conseguir ver, tá? Mas o ideal é você ter uma vida equilibrada, mas você ter consciência do que está rolando. Esse é o grande ideal. Vamos aqui para os deltas, vai? Então, ida para o super dá 25 reais de diferença entre um meio de locomoção e outro. Eu gasto 28 com a BM, gasto 3,57 com a PCX. Por dia, essa diferença fica em 54 reais. Então, todo dia eu estou economizando 54 reais ao ir de PCX e não de BMW. Toda semana, estou economizando 271 reais indo com a PCX e no ABM. Por mês, mil reais. Por ano, eu economizo 13 mil reais. Olha, o preço da passagem de trem, metrô, que muita gente usa, custa o quê? 4,20 mais ou menos. E tem pessoas que pegam ônibus mais trem ou metrô. Duas ou três, quatro passagens por dia, mais ou menos. Bota isso na planilha, cara. É, bom botar isso na planilha. Bota isso aqui na planilha. Faça a sua planilha, cria a sua planilha, brinca com a sua planilha. Ela vai ser muito sua amiga. Vamos lá, só para mudar. Ah, Lucas, pô, mas a BM, cara, desculpa, eu não tenho a BM, cara. Eu tenho um Gol 1.6, eu tenho um HB20. Ah, você tem um HB20? Beleza. HB20. Vou colocar aqui um consumo médio na gasolina, tá? 11 quilômetros por litro de combustível. Eu não consegui fazer isso com o nosso HB20 aqui. O nosso ficou um pouco mais baixo. Mas eu estou colocando de novo um número conservador. Olha as diferenças aqui indo de PCX versus HB20. Por dia, economiza-se R$ 26,00, por semana R$ 130,00, por mês R$ 523,00 e por ano R$ 6.280,00. De um carro normal para a PCX. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de investimentos, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Nossa, quanto eu gastava, então, para trabalhar? Você rodava mais do que eu. Você rodava muito mais do que eu. Beleza? Estou falando de combustível, né? Não estou falando de seguro, não estou falando de praça, não estou falando de nada. Estou falando de combustível só, tá? A gente vai chegar nisso aqui. Eu não posso deixar esse vídeo muito longo. Se eu não me engano, eu gastava 50 quilômetros para ir. Eram 50? Só para ir? Então, praticamente, você dobra. É. Eu gastava muita grana. Mas beleza. Vamos falar de investimento agora, tá? Aqui, cara, eu tenho uma planilha. Essa planilha eu fiz aqui com base em um CDB, tá bom? O que é um CDB? É um Certificado de Depósito Bancário. CDB é um dos tipos de investimento que a gente tem aí à nossa disposição. São vários os tipos de investimento que a gente tem à nossa disposição. O CDB está muito interessante agora pela facilidade de entrada e a facilidade de saída. Eu não vou entrar em todos os detalhes desse tipo de produto. Eu estou aqui só para mostrar alguns números para vocês. Mas o que é legal desse CDB que eu escolhi aqui? Ele é liquidez diária. O que é liquidez diária? É o que leva grande parte da nossa população a investir em poupança. Quem investe em poupança está mais gastando dinheiro do que investindo dinheiro. Eu já vou mostrar para vocês aqui também, tá? Espero que esse vídeo não fique muito longo, mas talvez fique porque eu preciso explicar minimamente para vocês entenderem tudo o que está rolando. Beleza? Então, o CDB, cara, existe esse investimento aqui, tá? Dentro da Sofisa Direto. Eu não estou recebendo nenhum real da Sofisa, mas de fato eles têm um produto muito bom de CDB, que é o CDB Max, com 110% do CDI, com liquidez diária. Façam o estudo de vocês aqui. Se vocês quiserem entrar nesse produto, tem um código promocional meu aqui. Eu ganho R$50 a cada R$1.000 de cada pessoa aplicado. Então, dificilmente eu estou fazendo isso aqui para ganhar R$50. Eu estou fazendo isso aqui muito mais para mostrar para vocês, que existe esse tipo de produto. E se vocês colocarem o código lá, pelo menos vai mostrar para a Sofisa que o Lucas está fazendo um trabalho e mostrando um pouquinho do CDB deles. Beleza? Então, vamos lá. Então, CDB. Como é que funciona um CDB? A primeira informação que eu preciso é essa aqui, ó. Selic. Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa básica de juros. Quem define essa taxa Selic é o Banco Central. O que o Banco Central faz? Ele está vendo tudo o que está acontecendo na economia daquele país, tá? Qual que é o maior vilão para uma economia? Inflação, cara. A inflação é um negócio que os preços vão aumentando das coisas e o seu poder aquisitivo vai diminuindo. Ou seja, se você recebe um salário de R$1.000, você compra uma cesta básica. Daqui um mês, se a inflação for de 10%, você não vai comprar mais uma cesta básica. Você vai comprar 90% daquela cesta básica. Porque ela aumentou em 10%, entendeu? É assim que funciona a inflação. Estamos vivendo um momento de grande inflação, tá? Por uma série de motivos, cara. A pandemia bagunçou muito a economia do mundo inteiro, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso entrar mais em detalhes do porquê e estamos vivendo um período grande de inflação. Mas são vários os fatores e não é só apenas no Brasil, é mundial. Melhor, eu acho legal todo mundo comentar os assuntos, os assuntos que eles querem que você fale aqui. Aí eu faço uma listinha de todos os assuntos e você vai falando. Beleza. Tá bom, fechou. Pode ser assim? Mande aí nos comentários. Vocês comentam todos os assuntos que vocês querem ver, sei lá, cartão de crédito, poupança. Aí eu faço uma lista e o Lucas vai gravando um por um. Beleza. Então vamos lá. A Selic, que é definida pelo Banco Central, está em 13,75% ao ano. Ou seja, se eu comprar um título do Tesouro, alguma coisa que seja atrelada à Selic aqui, eu vou ter minimamente 13,75% de rendimento ao ano. Isso é bom. Isso é muito bom para o investidor. Isso é muito ruim para quem não tem dinheiro e está precisando tomar crédito. Porque essa base, essa taxa Selic, é ela que baliza o quanto o banco vai te cobrar de juros pelo crédito pessoal que você está tomando. E não é só 13,75%, é muito mais. Porque o que entra no banco ali? Entra a taxa básica Selic, ou seja, quanto que os bancos tomam emprestados um do outro. Entra risco de inadimplência, ou seja, se as pessoas estão deixando de pagar porque está ficando sem dinheiro. Então parei de pagar ali. O Lucas parou de pagar aquele financiamento do carro. O Tiaguinho, que quiser financiar um carro, ele vai tomar um empréstimo no mesmo banco que o Lucas está, só que ele vai pagar mais caro ainda pelo dinheiro, porque o Lucas deixou de pagar. Então se o Lucas, o João, o Kleber e o tal, tal, o Tadeu deixaram de pagar, cada vez fica mais caro para o banco emprestar dinheiro, porque ele está sem receber de um monte de gente. Então isso também é outra coisa que influencia muito. E na inadimplência? Spread. O que é spread? É o lucro do banco por te emprestar esse dinheiro. Enfim, tem uma série de coisas. De novo, mais um assunto que eu posso entrar muito mais em detalhes. para ir compondo esses juros do empréstimo pessoal. Beleza? Aqui eu vou falar dos juros de investimento. Então temos uma taxa básica, seria de 13,75. Quem define isso é o cupom no Banco Central. Tá, aí você falou que rende 13,75 ao ano. Por exemplo, se eu invisto R$1.000, ele vai render 13,75 no ano? Isso, ele renderia R$1.000, ele renderia R$113 por ano. R$113 por ano. Não, se você depositar R$1.000, renderia R$137 em um ano. Certo. Tá? Mais ou menos isso. E a rentabilidade? Vamos lá. Daí, rentabilidade. O que é o legal desse CDB que eu estou falando para vocês aqui? Vou deixar tudo na descrição. Esse CDB, ele não paga 100% de CDI. Ele paga 110% de CDI. Ou seja, vai render 110% em cima dos R$13,75. A rentabilidade ao ano desse CDB é de R$15,13. Tá, mas aí eu não entendi o... Por exemplo, vai render o R$13,75 e R$15,13? Vai render duas coisas? Não. A Selic é uma referência. Ah tá, são duas coisas diferentes. A Selic é uma referência. Ah tá. Daí, a rentabilidade é o que os produtos financeiros eles falam. Ah, esse aqui rende 105% do CDI. Ah, esse daqui rende 100% do CDI. Quando ele rende 100% do CDI, ele está rendendo R$13,75. Ah, entendi. Quando ele rende... O CDI é a Selic. É, o CDI é a Selic. Ah tá, entendi. O CDI é exatamente igual a Selic ali. Então, cara, Selic, taxa básica de juros. Pensando sempre nisso aí. Um banco fala, ó, eu tenho aqui esse investimento que ele rende 100% do CDI. Pô, legal, então ele rende 13,75%. Caramba, bom, hein? E o 15,13? É o 110% em cima do 13,75. Então, 13,75 vezes 110% dá 15,13. Entendeu? Não. 13,75. Certo. Beleza. Quanto que é 100% de 13,75? Quanto que é 13,75 completos? 13,75. 13,75. Agora, o que que eu pego se eu boto mais 10% em cima? 110. 110%. O que que acontece com os 13,75 se eu boto os 110 em cima? Ele vai pra 15,13. Ele vira 15,13. Então não vai render 13, vai render 15,13. Se ele fosse 200% do CDI. Ah tá, entendi. Se ele fosse 200% do CDI. Tem alguns CDBs que pagam 200%, mas, cara, nada de graça. Não existe 200%, velho. 110 é muito alto já, tá ligado? Tem algumas corretoras que oferecem 200%, mas é pra um valor muito pequenininho, limitado, por tempo. Daí você tem aquele negócio da liquidez, velho. Esse fundo aqui, esse CDB é legal porque ele tem liquidez diária. Ou seja, hoje, hoje é dia 22 de fevereiro. Eu vou aplicar hoje. Dia 22 eu vou aplicar mil reais. Se eu quiser tirar os mil reais amanhã, eu tiro os mil reais amanhã. Tem vários CDBs que falam, ah, pô, eu te dou 112% do CDI, mas tem que deixar seu dinheiro preso aqui 722 dias. Ah, entendi. Quanto mais tempo você deixa, mais ele rende. Não, depende. Alguns? Não, depende. Porque o seguinte, lembra que a taxa Selic, quem define, é o Banco Central? Ela não vai ficar alta assim pra sempre. Ela é cíclica. Ela vai fazendo assim, ó. Cara, tá tendo muita inflação só da taxa Selic. Cara, começou a ter muita... Parou muito o mercado. Porque, ó, quanto mais alta essa taxa, você concorda que ao invés de você aplicar o seu... Investir o seu dinheiro pra montar ali a sua lojinha de Dunnets, custa 500 mil reais pra você abrir a sua lojinha de Dunnets. Ao invés de você gastar 500 mil reais, ter o risco pra ver se vai vender Dunnets, porque a galera tá meio sem grana e tudo mais, você vai preferir pegar esses 500 mil reais e aplicar aqui e ganhar 15% sem fazer nada em cima dos seus 500 mil reais. Muitas pessoas fazem isso quando a taxa, principalmente quem tem grana, faz isso quando a taxa Selic tá muito alta. Quando essa taxa começa a baixar, essas pessoas que têm o 500 mil reais, elas precisam ver outras formas de remunerar esse dinheiro dela, de buscar novos investimentos que façam sentido. Se a taxa Selic não tá alta, esse CDB não vai pagar tanto. O CDB é atrelado à taxa Selic, tá? Certo. Tem taxas pré-fixadas e taxas pós-fixadas. O que é uma taxa pré-fixada? Eu tenho CDB. Hoje, a taxa Selic está em 13,75. Paga-se 110% da CDI em cima desse CDB. Tá? Tá ficando complicado pra vocês, né? Não, tô conseguindo entender. Mas vamos lá. Então, vamos voltar só pra entender o que tem de diferença de pré-fixado pra pós-fixado. Pré-fixado, você, à hora de contratar esse CDB aqui, você está contratando um CDB pós-fixado. Ou seja, existe a taxa Selic aqui, esse CDB entende qual é a taxa Selic e fica aqui essa rentabilidade de 110%. Pra sempre. Pós-fixado. Ah, pós-fixado. Mudou a taxa Selic? Muda os 13,75. Ah, entendi. Então, mudou. A taxa Selic agora é 10%. Ele vai continuar rendendo 110% do CDI, que é a taxa Selic, mas a taxa Selic abaixou. Então, ele vai baixar o seu rendimento. O pré-fixado, você fala, não, cara, eu quero que seja 13,75 pra sempre aqui. Beleza. O banco, o cara que for emitir esse título pra você, ele vai ter que oferecer menos por cento de rentabilidade. E, provavelmente, a taxa Selic vai começar a baixar. Porque não adianta você estrangular tanta economia aqui. Tá, eu só não entendi o do pré e o pós. O pré... O pré, você, ao entrar no CDB, você vai falar, banco, eu quero, ao contratar esse CDB aqui, esse investimento, eu quero que a taxa Selic fique fixada em 13,75. Então, ele é pré-fixado. Ah, entendi. Não, banco, eu quero que a taxa Selic seja pós-fixada. Então, sempre vai ler o que a taxa Selic está sendo. Vai mudando. Vai mudando. Ah, entendi. Deu pra entender isso? Deu. De novo, é que daqui eu tô entrando em muitos detalhes do CDB, que não é a intenção aqui. Eu quero mostrar... Ah, você fala um pouco de tudo e que depois você... Eu quero entrar mais na matemática financeira aqui pra galera entender. Aí, aquela taxa M é o quê? 1,26. Vamos lá. Taxa ao ano. A A. Ao ano. Taxa ao mês. Ah, tá entendi. Beleza? Tá. O que é a taxa ao mês? É os 15,13 dividido por 12. Tá bom. Beleza? Entendi. Então, tá bom. O que a gente vai fazer agora? CDB paga-se imposto de renda, tá bom? Porque, afinal, o que que todos os governantes fizeram por você aqui ao investir? Absolutamente nada. Mas você tem que manter os 300 ministérios, todo mundo lá, aquela carga pública gigantesca. Tá? Você começa, cara, a ser um investidor, botar a sua... Não importa se vai botar 50 reais. Você já vai começar a botar a sua... Sua cabeça muda para investidor. Você começa a prestar atenção em tantas coisas. Você vai começar a ver tantas ineficiências, tá ligado? Você vai se tornar um chato, insuportável no começo, mas depois você vai ver que você tem que viver a sua vida, tá ligado? Então... Mas você não vai deixar a vida te levar. Aquela música do Zeca Pagodinho não vai fazer mais tanto sentido para você. Você vai entender o que está acontecendo e você vai tomar as regras da sua própria vida para você acumular e ter liberdade. Nossa! Então, vamos lá. Uau! Pessoalmente. Bom, amor, lembra aqui, ó, custo de combustível? Quanto que eu economizo em um mês? 1.087. 1.087. 1.087. Eu botei esse mesmo valor aqui, ó, economia em combustível, 1.087,60 centavos. E isso vale para tudo, ele está dando exemplo de combustível, né? Só do combustível, não. Eu deixei uma outra linha aqui de aporte para vocês entenderem aqui embaixo. Mas vocês podem fazer com tudo na vida de vocês. Tudo, 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 tudo. Então, 1.087, tá? Mês de março... Está gastando no cartão de crédito com o BC. Não, você vai ver também. Depois isso é outra coisa, quanto tempo para a gente falar, para usar o cartão de crédito. Cara, daí, deixa vocês entenderem primeiro, o dinheiro não tem. É, vamos ver. Vamos lá. Em março, eu também vou economizar 1.087. Em abril, eu também vou economizar 1.087. No final de 12 meses, então, se eu pegar de fevereiro a janeiro de 2024, eu vou economizar 13 mil reais e 50... Não, 13 mil e 50 reais. Se eu vir aqui, são os mesmos 13 mil e 50 reais aqui do delta da diferença. Beleza? Então, o que acontece? Eu venho aqui hoje. De novo, eu estou fechando aqui por mês, mas vocês têm que lembrar que isso aqui conta por dia. Mas eu fechei por mês para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, 1.087 reais. Valor investido, 1.087 reais. Quanto que vai render 1.087 reais dentro de um mês a 1,26? Um mês. Hoje. No mês de fevereiro. Economizei 1.087 reais indo de PCX todo dia para o trabalho. Finge que eu estou gastando sempre dinheiro. Então, eu tenho aqui, 1.086 reais na minha mão agora. Eu vou contratar aqui no dia 28 de fevereiro, eu vou contratar esse CDB aqui da Sofisa. Tá, fechou. Contratei. Está aqui, está aplicado. No final do outro mês, ele vai render 1,26. Tá? 1,26. Quanto que é isso? 13 reais e 70 centavos. Então, além dos 1.087 que eu deixei de gastar, esses 1.087 reais investidos nesse CDB me renderam 13 reais e 70 centavos. Beleza? Entendi. Mas como eu ganhei 13 reais e 70 centavos, eu tenho que pagar para o governo 2 reais e 10, porque eu ganhei. 15%? 15%? 15%. Ah não, mentira. Aqui, ele é 15%. Aqui tem a tabela do imposto de renda. Tá. Aplicações até 180 dias é 22 reais, é 22, ó. 22, deixa eu botar menos aqui. Menos 22,5. Isso aqui é a tabela do imposto de renda. Se eu ficar com esse CDB, se eu continuar com esse dinheiro aqui dentro do CDB por mais de 180 dias, entre 181 e 360 dias, cai para 20% o imposto de renda, menos 20%. Se ficar entre 361 dias e 720 dias, 17,5. Se ficar mais de 720 dias... Ah, se eu deixar a aplicação mais de 700, ah, tá, vai abaixando. Vai abaixando. Ah, entendi. É regressiva, chama a tabela regressiva do imposto de renda. Nossa, mas muito curioso ter que dar isso para o imposto de renda. Pois é. Se a gente tivesse, cara, uma boa segurança, uma boa educação e tudo mais, você não estaria reclamando. Mas hoje, quem tem grana aqui, ele... Lembrando que todas as pessoas têm que fazer isso, né? Todo mundo. Para tudo na vida. Todo mundo. Todo mundo pode ter grana. Todo mundo pode ter grana. Ah, pô, mas eu, cara, tô difícil de poupar, eu não consigo poupar, cara, meu emprego não rola, tá, 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 cara. Beleza. Trabalha mais, se esforça mais. Ou você vai ser valorizado dentro do seu atual serviço, ou você vai mudar de serviço e vai passar a ter a remuneração que você merece, tá? Além de ter todo o tempo da vida de evolução, cara. Uma hora você vai começar a ganhar dinheiro. Isso é a evolução natural das pessoas, beleza? Se você não estiver ganhando mais dinheiro conforme o tempo, alguma coisa de errado tá, cara. Toma cuidado para ver se você não está na sua zona de conforto, tá? Você conhece melhor a sua vida do que ninguém. Seja sincero com você mesmo. Ter novas fontes de renda, né? E ter novas fontes de renda. Beleza, velho. Que nem o cara, meu vizinho aqui. A gente mora num apartamento que, cara, não é um super luxo, mas também não é uma super simplicidade. O moleque mora com os pais aqui. Ontem começou a chover, ele pegou a moto dele e foi fazer entrega de Uber, porque ele ganha mais dinheiro entregando Uber na hora da chuva. Então vai da cabeça de cada um, beleza? E ele tem menos de 25 anos, agilizado. Bom, ou seja, rendimentos líquidos. Quanto eu, de fato, ganhei dentro de um mês aplicando 1.087 reais? 11 reais, beleza? Certo. A última linha aqui, ó, é rendimentos acumulados. Então, um mês dá 11 reais. Tá. Próximo mês, eu consegui aqui economizar 1.087 reais. Então dobrou. 1.087 reais mais o 1.087 do mês passado, mais o rendimento, dá 2.188. Certo? 2.188. 2.188 vezes 1,26, que é o que rende esse CDB por mês, já vai me dar um rendimento, sem eu fazer absolutamente nada, líquido de 22 reais. Certo. Tá? Ó, a gente vai fazer dentro de um ano, então vai ficar até 180 dias. Eu vou botar aqui o rendimento. E aí, quando você ficar triste, ai, é pouco, você vê o ano, quanto você vai ganhar no ano. Eu vou fazer um negócio muito louco, vou mostrar pra vocês aqui, um negócio muito legal. Rapidinho, só um pouquinho de paciência agora. Vamos lá? Tá, beleza. Então, no final de 12 meses, eu vou ter 868 reais acumulados. Eu ganhei, sem fazer absolutamente nada, 868 reais. Legal, né? Muito interessante. Uma coisa que depois a gente vai mostrar aqui é a inflação. Ao mesmo tempo que eu ganhei 868 reais, esses 1.868 reais não valem a mesma coisa porque nesse mesmo período teve inflação. Então, a gente vai ter que abater da inflação. Eu não quis colocar aqui, isso não ia ficar muita coisa. Mas, se vocês quiserem, Lucas, me fala tudo sobre inflação. Eu vou falar a história da inflação, o que acontece, o que acontece com o seu dinheiro com a inflação, tá? E o porquê que ela é causada. Beleza. Vamos lá. Vamos falar de 10 anos? Vamos falar de 10 anos. O que acontece em 10 anos? Suponha que eu continue com a BMW, continue com a PCX e eu vá para o trabalho durante 10 anos, todos os dias úteis da semana. Beleza. Então, eu vou ter aplicado 131 mil reais. Aplicando os 1.087. Por mês. Então, se você pegar 1.087 vezes todos esses meses aqui, dá 131.595. Nossa. Beleza. Bem considerável. Quanto que eu vou ter aplicado depois de todo esse período? Lembrando que eu boto 1.000 reais, soma com os 1.000 reais do mês passado, mais o rendimento dos 1.000 reais do mês passado. Tá. Então, nesse mês, já vai para 2.000, vai render 2.000 e eu vou botar mais 1.000 reais no mês que vem. E isso vai virando uma bola de neve boa. Quando você não paga o seu cartão de crédito, vira uma bola de neve ruim. Aqui, quanto mais você vai aplicando em recorrência, vai virando uma bola de neve boa. Isso que é muito louco. Então, eu vou ficar com 306.000 reais lá investidos. Ao final dos 10 anos, amor, você vai ter acumulados 306.000 reais investidos. Você colocou 131, mas os seus 131 viraram 306. Ah, que é quanto eu coloquei e o quanto rendeu. Isso. Ah, entendi. Então, aqui é o quanto você colocou. Isso aqui é o total. Estou só somando essa linha aqui. Tá. Estou só somando essa linha. Quanto você colocou. Isso aqui é o quanto rendeu. Então, ele chegou no final rendendo 306.000 reais. Mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Mas o mais legal é o seguinte. Hoje, você tem 306.000 reais lá sem ter colocado nenhum real a mais, só economizando um dinheiro que você estaria gastando, tá? De uma forma besta. E hoje, se você parar de trabalhar, você vai ter um salário de 2.993 reais sem fazer nada. Líquido de imposto de renda. Caso aconteça alguma coisa, né? Você fica ali tranquilinho. Você tem 3.000 reais. Agora, imagina isso que louco. Interessante. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que legal? Supondo o quê? Putz, Lucas. Cara, então, eu não tenho a BMW, cara. Mas eu tenho um Celta, mano. Custa 20.000 reais. Vou vender esse Celta, velho. Beleza. O que eu vou pegar? Então, ao invés de colocar só os 1.087 aqui, olha o que acontece se eu pego nesse mês de fevereiro e coloco 20.000 reais a mais. Um, um, dois, três. Ou seja, meu valor investido nesse primeiro mês já foi pra 21.000 reais e 87 centavos. Vou investir meus 500.000 reais. É isso, mano. Pega aqueles 500.000 reais que eu te emprestei lá e investe, tá? Só que você não sabe os juros que eu te emprestei. Mas, enfim. Mano, galera, isso aqui é real. Isso aqui é real. Vai ter gente um monte de gente querendo te vender várias formas fáceis de se ganhar dinheiro, velho. Não existe forma fácil de ganhar dinheiro, velho. Se existisse forma fácil de ganhar dinheiro, só teria milionário no mundo, velho. Não existe, tá? Quem ganha dinheiro é quem busca informação, velho. Ponto. Você está buscando informação nesse exato momento há 30 e tantos minutos aqui dentro desse vídeo. Beleza? Olha que animal isso. Então, eu vendi meu Celta por 21.000 reais. Lembra lá no final? Vamos voar pro final já direto. Eu só botei meus 20.000 reais do Celta lá no começo. Depois de 10 anos. Ah, cara, 10 anos é uma eternidade. Irmão, minha filha vai fazer 10 anos agora. Pra mim, ela nasceu ontem. O tempo voa. Olha isso que louco. Eu continuei colocando os 131 da gasolina mais os 20.000. Eu coloquei um total de 151. Certo. Ao longo desse tempo todo. Olha quanto eu tenho hoje. Eu tenho quase 200.000 reais. Eu tenho 400.000 reais. Esse é o poder do tempo em relação ao investimento. Isso aqui é muito legal, velho. Isso aqui é muito legal. Nunca tinha visto assim, dessa forma. De novo, não tem dinheiro fácil. A Selic, ela não vai se manter tão alta durante todo esse tempo aqui. Então, durante esses 10 anos, com certeza ela vai abaixar, vai aumentar, vai abaixar, vai aumentar. Só que é o seguinte. Por que eu estou falando pra vocês aqui deste CDB do Sofisa Direto? Por conta, mais uma vez, da liquidez diária. Chegou o momento aqui de eu falar, galera, é o seguinte. Cara, aquele CDB já não está pagando mais como pagava. Vamos todo mundo agora tirar daqui e vamos colocar nesse outro lugar que está rendendo mais. Eu me comprometo a fazer isso com vocês, tá? De uma forma muito responsável. Porque eu estou fazendo exatamente o mesmo movimento que eu estou falando pra vocês fazerem aqui. Eu já vou mostrar pra vocês poupança. Ou talvez eu deixe pra um próximo vídeo pra falar a diferença da poupança, tá? Pra não ficar tão longo aqui. Mas vocês vão ver que isso aqui rende muito mais do que a poupança. De novo, vamos lá. Olha quanto foi. Agora, se eu parar de investir nesses próximos 10 anos aqui... Cara, você tem filho? Como é que você investiu um pouquinho pra ele aqui, né? Entrega uma grana pra ele quando ele fizer os 18 anos, a maioridade dele. De novo, tempo. Eu estou falando de 10 anos aqui. 18 anos. Imagina o que acontece. Eu tenho uma renda aqui, amor, sem fazer nada, absolutamente nada, de R$4.000, quase. R$3.872. Ah, beleza. Então, Lucas, cara, desculpa, velho. Eu não tenho um Celta, velho. Muito maior do que a aposentadoria. Muito maior. Desculpa. Muito. Muita gente acredita na aposentadoria. Porque as pessoas acreditam. Eu vou botar meu dinheirinho na poupança e vou esperar a aposentadoria aqui. O quê? Posso falar de FGTS também, se vocês tiverem interesse. Cara, Lucas... Tem muitos assuntos, muitas coisas. Cara, eu já sou formado aqui, cara. Eu não tenho um Celta, velho. Eu tenho um HB20, mano. Eu tenho 50 pau. Vou vender esse HB20. Faz aí, faz aí. Um, dois, três. Uma HB20, 50 mil reais. Vamos lá? Pôs 10 anos? Olha pra quanto. Olha, você que tem 16 anos, 18 anos que tem um dinheirinho ou que tá começando a juntar dinheiro, pensa daqui, ó. Quando você tiver com 28, 30, você faz isso. Olha a importância, velho. E olha o quanto é importante começar antes. Vocês estão vendo que eu tô jogando um valor maior lá no comecinho, pra bola de neve começando a crescer. Se você já colocou um valor maior ali no começo, a bola já começa maior, velho. E quanto mais ela vai girando, mais ela vai trazendo. Ah, amor, é sério. Olha isso aqui. Depois ela vira isso aqui. Olha isso aqui, ó. É, virou um larigão. Olha quanto eu investi no total. Nossa, muito. 181 mil reais. Olha quanto eu tenho agora. E aqui? 531 mil reais. Nossa. Olha quanto eu tenho de renda aqui, ó. 5.200 reais quase sem fazer nada. Isso, suponha, né? Sim. Suponha que a pessoa consiga guardar 500 reais por mês. Sim. Pois é. Eu vou deixar depois a prenda aqui. Vamos mais, vamos além. Vamos além. Hoje, um apartamento aqui, nesse condomínio que a gente mora... É porque não é todo mundo que pode... Assim... Eu quero só botar os números, amor. Quero só mostrar os números pra galera entender. Bota 500 reais ao invés de depois de 1.087. Tá bom, vou botar. Vou botar agora. Vou botar agora. 500 reais e querer... Deletar... 500 reais. Por mês. Por mês. Tá bom. Você vai ter investido 60.500 reais. Tá vendo? Você vai ter, ao final dos 10 anos, 140.000 reais. E 500 reais é economizando na pizza. Sim. Economizando na balada. É um dinheiro que... Hoje, 500 reais pra você pode ser muito. Eu sei. Mas em 10 anos, 500 reais vai ser pouco. Você vai aumentando. Aqui eu tô colocando um valor fixo por mês, só de brincadeira. Mas vai ter mês que você vai conseguir 1.000. Daí, cara, você conseguir uma promoção, cara... Puta, você e sua mulher tão uma sinergia legal, velho. É 1.500, velho. 2.000, os dois juntos, tá ligado? É. Velho, casal é soma, mano. Eu já falei pra vocês de erro, velho. Se não tivesse somando, vaza, irmão. Não seja uma pessoa que esteja te diminuindo ali. Tem que ser uma pessoa que soma. Sempre, sempre. Na vida. Tudo. Não só esposa, parceiro, chefe. Todo mundo tem que somar na sua vida. Bom, beleza. Põe uns 500 reais ali, tá? Vou voltar agora só pra fazer uma brincadeira. Seguinte. Um apartamento aqui hoje vale 700 mil reais. O aluguel de um apartamento aqui hoje vale por volta de 3.500 reais. É. 3.500 reais. Bota 3 mil. Bota 3 mil. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu apartamento. Não tô falando pra ninguém fazer isso, tá? Pensa muito bem. Só vou colocar número pra gente brincar aqui. Eu vou vender um apartamento por 700 mil reais. 700 mil reais, tá? Se eu botar 700 mil reais aplicado aqui nesse CDB, eu vou ter uma receita por mês. Eu vou tirar os mil reais aqui só pra não ficar poluindo. Beleza. Eu só vendi no apartamento e coloquei no CDB, tá? Vai render por mês 6.837. Fogo, né? Então você vê quando tá com taxa alta aqui. Se tivesse ali que tivesse em 2% que nem tava no ano passado, não valeria a pena. Ó, imagina aqui. E aí, mas se eu colocar aqui, aí se eu coloco pra 10 anos a taxa diminui, né? A taxa diminui também. Ela é 15. Então ela é menos 15. É 15? É, 10 anos, 15. Ah, entendi. Então, ó, vamos lá. Aumenta ainda. Isso aqui eu tô falando por mês. Essas contas têm que ser diárias, tá? Isso aqui é diário. Mas beleza. Imagina isso aqui. 700 mil reais investidos, eles rendem líquidos 7.500 reais. 7.500 reais. E no total de 10 anos? Eu pago um aluguel aqui 3.500. Eu tenho o dobro ainda. Entendeu? Porque rico só fica mais rico, velho. Rico bota muito dinheiro aqui. Rico não tem 700 mil reais, velho. Rico tem 10 milhões. O cara não tá fazendo nada, velho. Ele não vai investir em nada de risco. Ele não vai querer ampliar a empresa dele. Ele não vai querer criar uma nova loja. Ele vai deixar o dinheiro dele investido nisso. Por quê? Tudo pra controlar a inflação, velho. É, e com o dinheiro que ele rende, ele faz, né? Então, beleza. E 10 anos. Se eu botar só de 700 mil aqui hoje, olha quanto fico em 10 anos. Aqueles 700 mil reais viraram 3.146. Só botando os 700 mil reais lá. Quer fazer uma conta brincadeira agora? Quanto custa o aluguel aqui? 3.500? Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a colocar esses 3.500 que sobraram aqui de volta? Reinvestir? O que sobrou? Tá. Nossa. É muito louco, velho. O tempo, ele é maravilhoso. Ele pode ser maravilhoso pra quem age com inteligência. Olha pra quanto foi. 4 milhões. Em 10 anos, eu tenho 4 milhões, velho. Mas olha o tanto de imposto de renda também que você tem que dar. 457 mil reais. 457 mil. Mas beleza. Gente, que bem absurdo isso. Eu tenho 44 mil reais. Só pra dilacerar aquela parte íntima do homem aqui. Sem fazer nada. Por mês. Coçar o saco, amor. Desculpa. Entendeu? 44 mil reais coçando o saco. Desculpa o português, claro. Perdão. Mas é isso, velho. Esse é o poder maravilhoso do dinheiro e juros compostos no tempo. 44 mil, então. Se você vender com 51. Com 51, pois é. Mas e o medo? É. De novo. Eu tô falando aqui de uma taxa Selic que ela vai cair. Ela vai cair. Mas a cabeça que eu quero que vocês tenham é a de investidor. Então, a partir do momento que ela começar... Meu, mesmo ela começar... Ela vai começar a cair. Vai demorar pra ela começar a cair. E vai demorar pra ela deixar de ser atraente ainda no investimento desse que é de baixíssimo risco. Quando ela começar a cair, a gente vai ver outras coisas que façam sentido. O ideal é você ter um mix, uma cesta de investimentos. Então, tem uma parte de investimento aqui, tem uma parte de investimento em ações. Não tá ruim pra comprar ação agora, cara. Tem muita ação descontada. Desde que não seja uma ação de, cara, de estatal. Lembrando que você tá falando de um tipo de investimento. Então, isso é uma cesta. Quem gosta de risco, de outras coisas, tem outro tipo. Tem vários, tem vários. Tem uma galera que é fissurada em criptomoeda, cara. E eu vou ser super sincero, velho. Eu gosto de criptomoeda, acho legal e tal. Mas isso aqui é muito mais realidade. Há mil vezes mais realidade. Bom, galera. No próximo vídeo, eu vou fazer uns comparativos aqui desse CDB do Sofisa Direto com poupança. E vou mostrar pra vocês a diferença. De novo, eu peço pra quem for aplicar aqui no Sofisa Direto. Se puder, utiliza ali o meu código. Cara, de novo, não é pela grana. É só pra mostrar pra Sofisa Direto o quanto esse cara aqui tem de amigo que foi impactado por esse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês e até amanhã. Valeu. Beijo, galera. Tchau, tchau.